Selve amigos do Bazar M-Minis BR, do canal M-Minis BR, estou aqui para mostrar mais uma miniatura incrível que você pode adquirir para sua coleção através do Bazar M-Minis BR, através desse vídeo que você vai ver agora, você vai ver aí na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir esse maravilhoso 1966 Ford Baixa Bronco da coleção Running On White. Esse daqui é um carro que é patrocinado pela marca de pneus aí norte-americana BF Goodrich e assim um carro muitíssimo bem feito pela Greenlight Collectables, aí a gente tem muitas coisas interessantes para dizer sobre essa miniatura. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é um acabamento sempre impecável, lanternas pintadas, ali o logo da Ford muito bem feito, como vocês podem ver. Olha só, essa miniatura tem um estepe que é exatamente idêntico aos pneus do carro, pneus e rodas, o conjunto completo que você tem aí como estepe. E também aí você vê aí a parte superior com essa gaiola muito bem feita, também as faróis de milha na parte de cima, as lanternas dianteiras também pintadas, o número muito bem grafado no capô do carro. Esse carro não tem nenhuma abertura móvel, mas é um carro muito bem feito, como você pode acompanhar e você pode adquirir através dos nossos canais de vendas do Bazar M-Minis BR, aqui no canal M-Minis BR. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e estaremos de volta em mais vídeos, em breve você vai poder ver muitas miniaturas que a gente vai deixar aqui disponíveis para que você possa completar a sua coleção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.